Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente trazendo dica para vocês. Hoje nós vamos fazer uma sobremesa super econômica e deliciosa e muito linda, gente. Para começar, nós vamos pegar aqui 300 ml de água, vou desligar aqui o fogo, vou deixar esquentar, ficar quentinha, para a gente dissolver aqui um sachezinho de gelatina de morango. Aqui eu tenho uma caixinha de morangos lavadinhos e picadinhos. Eu piquei assim, eu deixei um para vocês aqui, reservado para mostrar para vocês. Vou tirar essa parte aqui, aí vamos cortar ele aqui no meio, vamos cortar mais uma vez aqui no meio, para ficar quatro pedacinhos, está vendo? Aqui. Aí eu usei alguns morangos, reservei alguns para decorar, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, no próximo passo. Então, por enquanto, vamos deixar a água aquecer. Olha aí, gente, já aqueceu nossa água, eu não vou deixar ferver demais não, viu, gente? Eu não costumo deixar ferver e tudo. Agora eu vou desligar o fogo, vou mexer bem, até dissolver toda a gelatina aqui direitinho, tá bom? Tá gostando da dica, gente? Se você está gostando, já deixa aquele joinha para mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito e também me siga no Instagram, para quando você fizer essa receitinha, postar lá e me marcar, tá bom? O link vai estar aqui embaixo na descrição. Gente, já misturei lá a nossa gelatina, aqui eu tenho uma forma de pudim, eu preciso medir para ver quanto que... que tamanho que é. Dois palmos, não é? Não sei mistir palmos, gente. Eu vou medir e depois eu falo para vocês. Eu untei com óleo, tá? Tirei o excesso. Pode ficar tranquilo que não vai ficar com gosto de óleo não. Não só receita. Aí eu vou colocar os morangos aqui. Aí vamos colocar a gelatina aqui. Ficou mais um? Aí vamos colocar a gelatina aqui, ó. O leite, tá vendo, gente? Mistura bem para ficar bem dissolvidinho. Nem precisa esquentar demais a gelatina. Agora eu vou cobrir e levar na geladeira até gelar. E aí, quando tiver geladinha, durinha, a gente vem para fazer o próximo passo, tá bom? Até já. Então, gente, depois de meia hora que eu coloquei lá a nossa gelatina com morango no freezer, meia horinha, mas fica vigiando, viu, gente? Ficou durinha, pus ela lá para baixo. Agora vamos para o segundo passo. Agora aqui, ó, na panela, vou colocar mais 200 ml de água. Vamos deixar dar uma leve aquecida. Não precisa deixar ferver e eu já volto. Gente, ó, começou a fazer as bolinhas ali. Já vou desligar. Vou colocar três sachezinhos de gelatina de morango também. Vamos mexer. Mexer bem até dissolver toda a gelatina. Prontinho, gente. Agora eu vou pegar o nulo, eu vou colocar no liquidificador. essa misturinha da nossa gelatina. E vou colocar dois, duas, né, caixinha de creme de leite. E aí nós vamos bater por um minutinho, dois minutinhos, tá? Vamos tampar, vamos bater. Prontinho, gente. Já bati. Agora, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, coloquei, reservei uns morangos, acho que foi cinco morangos, mais ou menos. Aí coloquei eles aqui, todos aqui, ó. Encostadinho. Tá vendo? Essa parte aqui, virada pra cá. Essa aqui eu vou comer, né, gente? Porque já tem o suficiente. Vamos ver se vai parar o nosso moranguinho aqui. Vamos colocar devagar. Pro moranguinho não sair do lugar. Ó, pra hora que a gente desenformar, fica aquele efeito bonito, né? Prontinho, gente, ó. Ficou umas pontinhas do morango aí, mas não tem problema. Agora eu vou levar na geladeira até endurecer. Vai de três a quatro horas pra ele ficar bem firminho pra gente desenformar. E já, já eu volto com vocês. Voltamos, gente, depois de quatro horinhas com a nossa sobremesa pronta. Olha aí. Aqui, ó, o que que eu fiz aqui? Peguei uma faquinha e empurrei pra cá, ó. O nosso, pra soltar, tá bom? Eu soltei aqui também. Agora nós vamos virar, né, gente? Vamos ver se vai sair. E vamos ver se ficou chique, chique, maravilhoso. Vamos ficar descendo. Opa! Opa, gente! Opa! Ficou lindo? Eita! Que coisa maravilhosa, gente! Olha! Só precisa dar uma ajeitadinha aqui, né? Aí, só dar um guarde. É que esse prato meu não é de sobremesa, gente. Olha que lindo! Que maravilha! De sobremesa. Agora eu vou arrumar aqui e tirar uma foto. Prontinho, gente! Vamos cortar a nossa sobremesa. Olha só, vocês podem fazer com abacaxi, com pêssego. Que vai ficar... Ai, cortei bem em cima do morango. Vai ficar maravilhoso. Aqui em cima é mais duro pra cortar, gente, por causa do morango. Ó, delícia, né, gente? Vamos colocar aqui, né, gente? Olha que linda! Que maravilhosa! Olha só! Olha! Vamos ver o corte. Hum... 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 Parece um monte de espuma aqui na boca. E o morango... O azedinho do morango com o doce. Hum... Top! Vocês viram aí, gente? Gostaram da dica? Super fácil de fazer pra impressionar a sua visita. Se você gostou, deixa aquele joinha pra mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Me siga no Instagram, no Facebook e na página. E aquele beijão no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.